ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Sem explicação, a audiência do caso Deuziane é cancelada e família sofre ameaças. Chefe do tráfico é preso na Zona Leste, ele também é suspeito de homicídio. Queda nas vendas de aparelhos celulares afeta a produção industrial em Manaus. Conselho tutelar é arrombado na Zona Leste e bandidos levam documentos importantes sobre crimes contra crianças e adolescentes. Polêmica, deputados discutem possibilidade de nova reforma administrativa do governo. Descaso, moradores do Careiro da Várzea sofrem com problemas de abastecimento de água. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi cancelada a audiência marcada para hoje do caso Deuziane no processo que trata das ameaças sofridas pela família dela. A irmã da soldado Deuziane Pinheiro e o cabo Elson Santos só foram informados do cancelamento minutos antes do início da audiência. O processo está relacionado às constantes ameaças sofridas pela família da policial. A audiência foi cancelada porque o promotor, o doutor Rui Malveira, se declarou suspeito para atuar no caso. Ele não quis gravar a entrevista, falou apenas que tomou conhecimento do caso hoje. Ele também não falou sobre os motivos que o levaram a pedir o afastamento do caso. A advogada da família contestou a versão do promotor. Ele tem que fiscalizar o cumprimento da lei, mas se ele se sentiu, agora eu só lamento que ele tenha feito isso hoje. Porque na audiência anterior eu estive aqui, conversei com ele, ele já sabia que eu estava no processo, ele poderia ter sido verbado suspeito naquele momento. Não esperar a audiência de hoje. Esse é o meu entendimento. A irmã de Deuziane lamentou o cancelamento da audiência. Ela disse que a família ainda é ameaçada pelo Cabo Elson. Infelizmente a gente continua sendo ameaçado. Minha filha há três semanas atrás precisou ser transferida da escola a qual ela estudava, porque tinha suspeitos com a foto dela na frente da escola. Um ofício vai ser encaminhado para o Ministério Público solicitando um novo promotor. A próxima audiência ainda não tem data marcada. Um mercadinho foi assaltado ontem no Santo Antônio, zona oeste da capital. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem armado entra no local e anuncia o assalto. O criminoso levou toda a renda do dia e alguns objetos de clientes. O caso foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia. Bandidos arrombaram o Conselho Tutelar da Zona Leste, no Jorge Teixeira, e levaram documentos sobre crimes contra crianças e adolescentes. Os documentos e o notebook estavam guardados dentro da sala da secretaria. Ao tomarmos conhecimento do fato da denúncia, nós, automáticamente foi acionado o sistema de segurança do Conselho, do COS, que ao chegarmos ele já estava no local. E, em seguida, juntamente com a Nara, que é a coordenadora do nosso Conselho, nós fomos até a delegacia da área, conversamos com o delegado, fizemos o registro de ocorrência. O curioso é que outros 10 computadores não foram levados. Os funcionários suspeitam que os arrombadores queriam documentos específicos de crimes praticados contra crianças e adolescentes, entre eles casos de estupros e maus-tratos. O que mais nos preocupa nisso é porque levaram da pena um notebook. Nesse notebook continha diversas informações, relatório para a juizado, defensoria pública, escolas, e focaram nesse computador e levaram também diversos documentos, e principalmente documentos relacionados a denúncias. As câmeras de segurança do local filmaram toda a ação, mas os funcionários ainda não tiveram acesso às imagens. É que o sistema é coordenado por uma empresa particular. As imagens devem ser entregues à polícia. O caso foi registrado no 14º distrito, integrado, na Zona Leste. A seguir, chefe do tráfico é preso na Zona Leste. Ele também é suspeito de homicídio. E mais, vendas de celulares caem quase 70% na capital. E a indústria é afetada.